E aí gente, Hacker Man aqui, a gente vai continuar nessa edição especial de Just Talk falando sobre o paper do Scott Aronson, um cara importante na computação quântica, falando sobre o fantasma na máquina quântica de Turing, um paper bem estranho na verdade, mas muito legal. A gente estava falando dessa questão de que a máquina de Turing pega essas células, uma fita que vai passando os zeros e uns para fazer computações, e a gente estava falando dessa questão de usar a computação quântica para isso. O input seria os estados ao longo do tempo dos fótons que você vai usar como qubits. E Alan Turing vai ser citado no paper do Scott Aronson, e só vou colocar algumas citações, e eu queria mostrar um pouco dessa relação, da questão de inteligência artificial, na verdade. Ela vai falar, se é aceito, que cérebros reais, assim como contado de animais e nome, são alguma máquina, algum tipo de máquina, ou um computador digital, que é perfeitamente programável, nesse caso eu acreditaria por Deus nesse sentido, ele terá, ele seria como cérebro. É necessário que essa máquina devesse ser, fazer alguma calculação que fosse, em princípio, previsível, você consegue prever, nesse sentido, como essa máquina se comporta, no caso do cérebro. Então será que a gente pode prever como o cérebro vai funcionar em certo momento, não a parte cognitiva, mas a parte das ações da pessoa. Será que a gente pode ter uma coisa que a gente viu no canal, a gente fez vídeo sobre o Minority Report, né, que é esse filme que tem na Netflix, nesse caso, que fala sobre um tipo de polícia que consegue prever crimes antes que aconteça. Será que é possível fazer isso? Nesse caso, na posição teológica, só Deus poderia, com toda certeza, ter certeza das ações das pessoas no futuro. Nesse sentido, na parte teológica, Spurgeon vai até dizendo aqui, numa pregação que até o pó, o pó que você vê, sabe, vindo pela janela no domingo de manhã, né, aquele pó que aparece com a luz do sol batendo na janela, até isso é controlado minimamente, por Deus, é o que Spurgeon vai dizer, né, embora Scott Ironson e, no geral, toda a comunidade científica não concorda com isso. E, com certeza, também Alan Turing, não. Mas a questão é que, será que é previsível o comportamento humano, nesse caso? Será que o mundo, ele é determinista, né, vai ser uma coisa que a Scott Ironson vai falar muito nesse artigo, que vai ser extremamente importante. E vai falar que, na parte vermelha, né, nós certamente não sabemos quanto, como esses cálculos poderiam ser feitos. e poderia ser, é, argumentado pelo, alguém como Sir Arthur Eddington, né, é, sobre o princípio da, não sei como fazer isso, o princípio da incerteza, o princípio da incerteza na mecânica quântica, é, se tal predição poderia ser possível, né, porque não sabe o princípio da incerteza, é, agora tem que lembrar. Ah, Heisenberg, Heisenberg, eu lembrei do, do, como é aquele nome aqui, daquela série? Que tem o Heisenberg, né, que é o cara principal. Enfim, tem o Jesse e tal, né, o Sir White, depois eu lembro o nome, talvez. É, enfim, o Heisenberg, do princípio da incerteza, da computação quântica, né, que, é, na verdade, o princípio da incerteza tem a ver com você medir a posição do, do, por exemplo, do elétrico que você está medindo, do fótamo que você está medindo, a posição, que é, no caso, a posição e o momentum, né, o momento e a posição é mais velocidade, é, a posição e o momentum, é, ao mesmo tempo, né, você saber a posição de uma partícula e o momentum dessa partícula, é, 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 o princípio da incerteza, porque você não consegue fazer isso com, é, perfeição, até hoje em dia, né, tipo, todo, você vai ter muitas interferências no sistema, como você vai medir um sistema quântico, né, por isso que computação quântica é tão difícil, né, porque é difícil você medir o sistema. Então, o Turing vai falar, né, será que, o princípio da incerteza da mecânica quântica, né, será que você, será que realmente é impossível, talvez, é, prever as ações dos seres humanos, se isso tem alguma coisa a ver com a mecânica quântica de alguma forma? É isso que eu vou bater muito na tecla, que eu não, não acredito que a mecânica quântica em si tenha algo a ver com a nossa consciência. Embora tem uma teoria que seja relacionada a isso, em si, ela não tem nada a ver com as nossas escolhas, né, é algo que parece que Scott Aronson quer falar aqui, mas eu não acredito que a consciência, ela seja produto total e somente de algo químico, somente. E, obviamente, não pode ser provado que é, só algo químico, por enquanto, porque, simplesmente, ninguém sabe o que é consciência com detalhes no momento, né. Enfim, outra coisa que ele vai dizer é livre-arbítrio, né, então, que ele vai, depois, vai desligar um pouco dessa palavra, que a gente vai ver já por quê, por quê, mas ele vai falar, é, sobre o livre-arbítrio, né, dessa questão. Então, será que é possível, é nesse sentido, eu acho que o objetivo dele, no geral, é tentar dizer se uma máquina quântica poderia gerar um programa que pensa, pelo menos é a aplicação que eu vejo, pelas coisas que ele está falando na tese, né, até esse ponto. A gente vai ver até a página 40 nesses vídeos, depois a gente vai ver, é, amanhã eu vou fazer mais. Mas, no geral, ele tenta mostrar, na opinião dele, né, com a visão dele, que, é, no geral, teria algo a ver, né, essa questão de mecânica quântica consciente, em algum sentido, pelo menos, a dar o que dá para entender. E, nessa questão também, a parte filosófica, né, o que é livre-arbítrio, né, o que, será que as suas ações são livres, ele vai dizer, né, se tem alguém que consegue prever, que é o que o Alan está falando aqui, o Alan Turing, se alguém consegue prever as suas ações no futuro, com certeza, absoluta ou perto de absoluta, então, suas ações não são livres, porque alguém já sabe de antemão as coisas que você vai fazer no futuro. É uma coisa que a gente tem na teologia, né, é, Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro. É, a doutrina da, relacionada à pré-ciência, né, que a gente vê em atos dos apóstolos, por exemplo. Então, a pré-ciência é algo importante e, sem ela, é, minimizaria totalmente a questão do central, do, da onipotência, né, de Deus no sentido. Então, é um produto importante na teologia. Então, no parâmetro teológico, o mundo é pré-determinado desde o começo, e até, uma coisa que ele vai falar, é, imagina se a gente tiver, o Scott Evers no artigo, né, imagina se a gente tivesse, se Deus tivesse um livro, né, que tem todas as ações, predições das pessoas no futuro. Ele brincando, né, porque, obviamente, ele não crê nessa posição. Então, ele crê aqui, na posição mais cética, obviamente. Mas, é, essa questão, na minha opinião, na teológica, é importante, porque nós cristãos cremos que o mundo é totalmente predeterminado e o próprio, um contraponto contra o Everson, nesse sentido, na parte teológica, é que, na verdade, as ações da Bíblia, você pode ver, né, por exemplo, as previsões que a Bíblia fez em Daniel, né, relacionadas às nações que iam derrotar os persas, né, depois os gregos, né, nesse caso, os gregos derrotaram as persas, e os romanos, os gregos, foi previsto em Daniel, né, antes de acontecer, e, é algo que até hoje, acadêmicos, na área de teologia, entram em desacordo, né, sobre essa questão, que Daniel nunca poderia ter se sabido, essas coisas de antemão, ter previsto com tanta certeza, enfim, mas, é, é por isso que é pela fé, nesse sentido, né, então, sobre o áudio do apocalipse, também, que fala totalmente sobre o futuro, então, no geral, teologicamente, é, obviamente, claro que, Deus precisa ter essa questão de pré-ciência, mas, no mundo moderno, cético, eles não acreditam em Deus, então, é, então, o, eu acho que, ele vai ter muitos problemas em definir livre-avetro, né, então, por isso que ele vai colocar outro ponto, né, ele não para nessa questão segunda, pré-determinada ou não, mas, uma coisa que ele vai trazer, é dessa, da opinião cética, né, de que, tem esse pré-determinismo, vindo desde o Big Bang, né, então, é, todas as correlações com as coisas que acontecem atualmente, são, meio que, micro, é, estruturas do passado, é, que, como no presente, poderia dizer, de uma forma mais simples, né, obviamente, eu não creio nisso, né, e, eu não acho que isso é, até é computação, é, física, física quântica, não tem nada a ver, na minha opinião, isso é muito filosófico, em vez de ser científico, mas, enfim, tem uma, depois ele troca a palavra livre-arbítrio, ele fala, Knightian, uncertainty, ou, eu não consigo traduzir isso de uma forma simples, né, mas, incerteza, cavalhez, cavaleares, alguma coisa assim, Knightian tem a ver com o cavaleiro nesse caso, né, mas, seria uma incerteza polida, talvez, nessa questão que, nesse caso, da parte da consciência, né, eu não consigo ter certeza, das ações das pessoas, as coisas que elas têm, então, de certa forma, não é que elas são livres, mas que elas, eu estou incerto das, das suas ações do futuro, obviamente, se alguém tiver, andando na rua, eu posso prever que ela vai continuar andando na rua, sei lá, porque ela está em algum lugar, ela não vai parar até chegar no lugar, posso prever que uma pessoa vai se levantar, assim que ela fazer certo movimento, no ônibus, por exemplo, você vê que a pessoa está arrumando, assim, a mochila, pondo na frente, colocando um bilhete no bolso, essas coisas, você já fala, essa pessoa vai descer, então, você consegue prever algumas coisas, né, mas, no geral, não, como o Turing falou, então, ele usa essa palavra, em vez de livre-arbítrio depois, e tem essa questão, do universo que eu falei antes, nessa questão, dessa parte, meio que pseudociência, filosófica, da questão de, da relação, da física quântica relacionada, às questões, temporais, no sentido, relacionado, a nossas escolhas, se o mundo é pré-determinado ou não, só que eu não vou entrar nisso, porque eu realmente discordo, e normalmente não tenho nem como discutir isso, e ele vai falar sobre muitos assuntos, ele vai, ele vai encher muita linguista, nesse sentido, ele enche muitos assuntos, até, talvez nem precisava, eu acho que ele poderia cortar até a tese no meio, tipo, só colocar as coisas importantes para o tema, mas, no geral, lembrando que o objetivo dele é tentar, mostrar essa parte da computação quântica, e a sua relação com a simulação, na inteligência artificial, pelo menos essa é a aplicação que eu vejo no artigo, e ele vai falar também sobre o teorema da não clonagem, que é esse paper, que dá as cartas para a revista Nature, até bonito ver isso, mas a questão não é nem um artigo, é meio que algo pequenininho, explicando um assunto que é, que é impossível clonar uma partícula, no estado quântico, então, está falando ali que as polarizações dos fótons, não podem ser clonadas, uma medição que você fez agora, não pode ser clonada de igual forma, então, você pode olhar ali, na parte da direita, os fótons ali na parte vertical e horizontal, essas primeiras duas equações, na parte 2 e 3, na parte da direita, então, ali 2 e 3, uma equação ali relacionada aos estados das partículas, esses são os spins que eu falei, de acordo com a mecânica quântica, essa transformação deveria ser linear, e ali mais embaixo, ele vai dar a questão de, nesse caso, dois fótons, por exemplo, nesse caso, na vertical horizontal, e ali no último, na 5, o fóton alfa e o beta, nessa parte, sem portogonal, sem pelo contrário, tem essa parte que a gente tem que fazer o outro vídeo, mas, o que isso aqui vai provar, e até hoje é, é o absoluto, nessa área, é que, é impossível clonar um estado quântico, se clonar, e isso é muito importante para a computação quântica, como que vai fazer então, como que eu vou conseguir mandar uma mensagem minha, para outra pessoa, usando computação quântica, na verdade, tem essa questão de que, você manda, a sua medição do que você mandou, é destruído, e reconstruído para mandar para a pessoa, isso é uma coisa que a gente já falou, no assunto quantum teleportation, teleportação quântica, basicamente, os estados da sua medição, são destruídos, depois reconstruídos, e mandados para a pessoa, vamos supor que você quer mandar uma mensagem, de whatsapp, usando tecnologia quântica, então, sua mensagem, ia ser mandada, destruída, e reconstruída, para ser enviada para a pessoa, só que, obviamente, você ia perder muita coisa, porque você teria que ter um sistema perfeito de medição, para isso dar certo, então, tem essa questão de que, a maioria das palestras, em computação quântica, é relacionada a medir, os estados do sistema, de uma forma curada, no geral, a maioria, é sobre isso, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre, essa questão da mente, dessa questão, nesse caso, eu vou mostrar uma imagem, relacionada a, uma foto que fizeram recentemente, da New Scientist, está publicando sobre esse assunto, sobre um, uma partícula de hidrogênio, de átomos de hidrogênio, átomos, e está mostrando aí, o espectro, de onda, dele, então, esse espectro, basicamente, é um cálculo, é uma medição, que é considerado, no geral, efeitos quânticos, nessa partícula, então, em geral, toda a parte química, ela é quântica, e, uma coisa que, Scott Aronson vai dizer, essa questão de que, quais são as relações, desses efeitos quânticos, no cérebro, com, a nossa consciência, ou o pré-determinismo, que isso vai ser importante, no artigo dele, porque, no geral, um computador quântico, a máquina de Turing quântica, que ele fala no artigo, seria essa questão, de simular, talvez, a mente humana, ou, a natureza da melhor forma, então, se a natureza, em geral, ela tem esses efeitos quânticos, que são importantes, então, o computador quântico, talvez, seria a melhor forma, de medir o sistema, aí, você pode ver aí, uma função, a situação de introgênio, o espectro de onda, em diferentes estados, de energia, então, bem simples, e, com a relação do cérebro, porque o nosso cérebro, a gente tem, realmente, várias, constantes, como posso dizer, reações metabólicas, constantemente, nosso cérebro, está, nesse momento, ligado, constantemente, está regulando, ou suprimindo, ou ativando, coisas importantes, relacionadas, ao nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo, então, nesse caso, o cerebelo, que é, associado, a parte, movimentos voluntários, a parte ali, somatossensória, a linha, a parte de cima, que ela está, movimentos motores, enfim, no geral, várias partes do cérebro, tem as suas funções definidas, e isso, está bem claro, na neurociência, mas a parte de consciência, como que o ser humano, gera consciência, toma suas decisões, por exemplo, a tomagem de decisões, normalmente, associada à base, ao gânglia, que é uma parte do cérebro, perto da região, do hipotálamo e tal, e, só que no geral, embora a gente tenha partes, que sejam funções, relacionadas à tomada de decisões, que, Turing vai falar um pouco, tem essa questão de que, saber como as funções funcionam, não é o suficiente, então, eu não posso saber, porque uma pessoa gosta de sorvete, de valminha, e outra de chocolate, é um gosto, é relacionada à consciência, e algo extremamente, relacionada à consciência, que não é, redutível, a parte física, atualmente, então, tem essa teoria, chamada, Orch-R Theory, do Stuart Hamaroff, e Roger Perman, Rose, que eu já falei no canal, a gente tem vídeo sobre esse assunto, até lendo esse paper, e fala dessa questão de, que tem esses microtubos, esses microtubos, que é essa estrutura, que você está vendo ali, que eles ficam nos dendritos, dendritos do neurônio, então, tem ali o núcleo do neurônio, o axon, que é basicamente o braço dele, e os dendritos ali, que nesses dendritos, vão estar compostos aí, vários, os microtubos, então, os microtubos, eles ficam dentro dos dendritos, dendritos, então, tem um número absurdo, trilhões deles no cérebro, se a gente tem bilhões de neurônios, e os microtubos ficam dentro dos dendritos, dos neurônios, que são arvorezinhas, que vão crescendo, realmente um número absurdo, de microtubos que tem, e essa teoria diz, que o Marcelo Mac, ele vai citar, vai até citar, o livro do Roger Perouse, relacionado a esse tema, The Emperor's New Mind, que vai estar na descrição, e a gente vai ver no próximo vídeo, então, está mostrando aqui, a estrutura do microtubo, como ele funciona aqui, ele sendo, adivinhando as coisas aqui ao redor, e aqui, há uma foto dele, no próximo vídeo, talvez eu mostre uma mais bonita, uma mais recente, enfim, então, basicamente, a teoria deles tem a ver com, dizer que, dentro dos microtubos, tem efeitos, quanticogravitacionais, é isso que é o nome da teoria, que vão ter a ver com, a capacidade desses microtubos, de se, com, do comportamento deles, dentro do cérebro, dentro dos neurônios, que vai ter muito a ver, com, esses efeitos quânticos, especificamente, coisas como, forças de Van der Waal, e forças de London, que são importantes, na questão dos elétrons, da coligação entre elétrons, então, que são, extremamente importantes, na parte química do cérebro, então, é basicamente isso, embora não seja uma teoria, completa talvez ainda, é uma das melhores, sobre a consciência, então, será que um, computador quântico, poderia simular isso, será que um, computador quântico, poderia simular, a, a consciência melhor, do computador clássico, eu acho que seria, essa seria a aplicação prática, do que, Scott Harrison está tentando dizer, embora ele não, diz isso, de forma clara, e tem esse paper também, do Dust, e do Benioff, que a gente já falou, em outros vídeos, relacionado a esse tema, sobre quantum, turn and machines, então, no geral, o paper, do Harrison, ele tenta, dar uma noção, de, quais seriam, as questões, que, podem vir a dizer, que, talvez, é, pelo menos, até esse ponto, que a gente viu, essa questão, do que a máquina, quântica, pode fazer, será que ela pode simular a mente, no geral, ele disse que não, ele disse que a mente, não é computável, nesse sentido, com a máquina quântica, talvez, de forma clássica, talvez, mas, não de forma quântica, ele diz isso, acertadamente, ele até põe referência, sobre isso, então, poderia dizer, será que a mente, é um computador quântico, a opinião não, até a opinião, do próprio, de Roger, em Perrose, não, enfim, mas, no geral, é isso, espero que, espero que, de ter sido útil, espero que, não tenha sido chato, espero que, de que, deitado, para entender, então, até o próximo vídeo, em que, a gente vai, fazer um, meio que terminar, esse assunto, então, era isso, até o próximo vídeo.